E aí, tá ligando, senão é que eu ia ligar, ó. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver, vamos ver. Alô? Alô! Alô? Ô, véi, não que eu esteja curioso, mas que tipo de parada que você vai botar na minha mão que eu não entendi? Ah, você esqueceu que você foi num lugarzinho aí e fez um filho? Ah, que maldeta! Ah, eu fico tentando fazer as vozes, mas não sai nada, véi. Mano, o pior é que eu sou o cara que mais sabe desfazar a voz. Ninguém percebe quando eu sei desfazar. Eu ia tentar fazer a parada, mas não dá, pô. A voz não ajuda, véi. E aí, mano? Você tá por onde, véi? Cara, eu tô em cima de uma casa que tem umas pistas de skate aqui, véi. Tô aqui. Mano, você tá na vida do Chaves? Exatamente, do lado. Ah, pode parar, mano. Eu tô a pé, mano. Ah, ué, tô de moto, onde você tá? Eu tô no barraco, véi. Minha casa, onde eu moro? Deixa eu mandar logo pra você. Aí, caralho. É nóis. Calma aí que eu já chego aí, já. Demorou. Onde que é a casa desse trouxa? Caveira, mano, me engole. Mandou localização. Aqui, ó. Tá chegando aí, deixa o like, hein. O que você sabe que pode rampar? Deixa o like, se inscreve também no canal, ativa o sininho. Que virem membro, saindo em membro do canal. Exclamação Pix. Termina a mensagem de terça de voz. Alá, Zé, qual é? E aí, cara? O óbvio, né? Onde é que você escondeu ela? O óbvio, né? O óbvio, eu escondi, eu deixei ali embaixo. Ah, vizinha, essa aqui não tem ladrão, não, mano. Aqui o bagulho é doido. Ali sim, porra. Encosta no barraco aí, Zé. Porra, tá se escondendo, cara? Ah, sim, tá se escondendo. Que dia que a gente não precisou esconder, mano. É cachorro dentro de casa, porra. Mano, é o dog da vizinha, velho. Ah, pode crer, cara. Meio na época do Covid, mano. Ah. Tava com fome, tá ligado? Ah, tá, entendi. E aí? É você e o chinês, porra. Não, mano, eu precisei doar o cachorro, velho. Você entendeu nada aí, mano? Precisei doar o cachorro, velho. Não consegui cuidar dele não. Vai sentir esse troço aqui, cara. Ó, velho, então. Nunca parei, né, truta? Sempre tecnologia aí, avançando, tá ligado? Entendi, entendi. Eu, mano, o Musk aí me ajudando também nos meus projetos. Pode crer. Você cresceu, cresceu rápido, hein, cara? Você era pequenininho, né? Não, deve ter uns 10 anos que nós não faz nada, velho. Eu só ficava dando com a jaqueta do Michael Jordan, sei lá. E aí, mano, o que você tem feito, mano? Deixa eu te arrumar uma parada aqui, ó. Sempre anda com isso aqui. O que é? Mano, anda com isso no bolso. Sempre. Pelo lá quebrado? Sempre, sempre. Por quê? Não, abandone isso aí nunca. Por quê? Você vai entender. Skull saindo do stand-by. Saindo do modo stand-by. Que porra é essa, cara? Você não sabe o que é isso, não, mano? Não. É a nova tecnologia, irmão. O futuro. E esse troço quebrado e conhecido o que é aqui? Então, é... Skull, ativar o modo rastreio. Modo rastreio ativado, senhor. Pegar as informações da pessoa que tá com o celular aí de número 003. Mas o que é isso, cara? Você botou a inteligência na sua casa? Tá na minha casa, no meu celular, no meu carro. Tá comigo, irmão. Sim, senhor. E ele tem meu senso de humor, sabia? Então, tem que programar melhor isso aí, velho. Donhão da Silva. Aí, ó. Certo, informações? Donhão da Silva possui 39.901 reais no banco. Que isso, cara? E 3.770 dólares. Só o nome, pô. Tem alguma dívida pendente? Nenhuma dívida. É, porque alguém pagou, né? Vai ter a sua... Então, ô... Que porra é isso, tá? Tá hackeando meu celular, cara? Não, não, não. O negócio é que esse celular que eu... Ah, você me deu um celular quebrado que tem um monte de troço perto do meu. É, mas ele é quebrado. O que você tá vendo é que ele tá quebrado. Na verdade, o chip que tá dentro dele é o rastreio total, aí. O negócio é o seguinte, mano. Essa tecnologia, além de me ajudar a rastrear, ela também consegue invadir sistemas de segurança, câmeras, entendeu? Até virou um hackezinho, então. Mano, tá dando um dinho. Tá dando uma grana, velho. Não vou mentir pra você, não. Não, mas tá dando uma grana mesmo. Pô, tudo daquele tamanzinho, velho. Na moral, já pensei de tudo, mano. Achei que você ia virar, tá ligado? Achei que você ia virar, pá. Você tinha aquele jeitinho. Agora virar hacke, mano. Você tá falando? Não, pera aí. Virar o quê? Virar sinistro, disse da palavra. É, é, isso aí sinistro, é, caralho. Sinistro, pode crer. Para virar hacke é foda. E você, mano? Anda roubando ainda. Tava preso, pô. Tava preso, mano. Tava transformando. Tava tentando trazer cigarro do Paraguai. Fiquei 10 anos na cadeia. Deu ruim, tá ligado? Ficou aguentado. Mano, você foi pego da fronteira, mano. Ficou aguentado, pô. Cara tava passando com a droga mais valiosa, e a gente caguentou eu. Não, aí não, mano. Faz o seguinte, escuro. Sim, senhor. Conta uma piada aí sobre... Tráfico. Sim, senhor, só um minuto. Ele vai pesquisar ali uma piada. Tem que botar no processador um pouco melhor, né, para ir. Não, mano, não dá, não dá. Tem verba pra ensinar. Não, mas tá bom, tá bom o negócio. Não, não, tá na luta, não. Tá na luta. Mas tá tirando dinheiro? Mano, tá dando pra dar uns golpes aí, velho. Só que a dificuldade que eu tô é pra lavar dinheiro. Mas não é a lavagem simples, não, meu mano. Sabe por quê? Porque eu tô roubando dinheiro limpo. Ué. Você pegou a maldade. Ah, entendi. Você vai ter que passar esse emprego. Eu vou ter que não jogar na minha conta. Eu vou ter que passar em outro lugar. Porque se eu jogo na minha conta, na hora... Pode jogar na minha, pô. O senhor disse piada sobre tráfico. Sim. É. Certo, senhor. Pode prosseguir na piada. Normal, por favor. Ainda procurando, senhor. É. Piadas sobre tráfico são meio difíceis de serem encontradas. O pedido também é uma parada muito sinistra, tá ligado? Mas... Não, mas eu fui ruim. É, eu tô ligado. Você também não tem que ser bonzinho com uma máquina, né, caralho? Não, ele não tem sentimentos. Mas ele vai. Porque com uma piada boa, ele vai. Exato. Tem meu senso de humor. Vai nessa parada rápida aí, porra. Demora, velho. É não? É. Não tem. Não tem sentimento, cara. Não tem. Não tem sentimento, cara. Vai lá. Pode falar. O pai chega ao filho e diz. Filho. Chegou a hora de falarmos sobre drogas. O filho responde, ok, pai. O pai diz. A erva que me vendeu não valia nada. Ué. Caralho, velho. Eu tô tentando pegar aqui ainda, calma. Puta que pariu, velho. Você não entendeu, velho. Não. Tá. É. Ah. Não, eu não te entendi não, cara. Você não pegou o bagulho. Não. Mas, co, eu acho que não é o momento certo de explicar a piada, viu? Ah, tá tranquilo, certo. Tá bom, Skull. Deixa todo mundo ficar pensando aí sobre o que você quis dizer com isso, tá bom, Skull? Sim, sim. É, segura essa daí, velho. Essa fabi foi boa, né? Vamos ver aqui. Fala, risada programada, Skull. O que é isso aqui, cara? Skull, risada programada. Tó, 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 tó. Aí, viu? É assim que nem liga. Ah, namora, velho. Você investiu muito, cara, pra fazer essas paradas aqui? A risada é boa, velho. Não, foi boa, foi boa. Você investiu muito pra fazer isso aqui? Não, mano, você ainda vai usufruir isso daí, velho. Não tira, não. Não, cara, eu tô perguntando sério, cara. Não tira, não. Eu tô perguntando de verdade, você gastou muito pra fazer? Não, você não tem ideia do tanto de gente que tá atrás de mim pra me matar ou pra tomar isso daí de mim, mano. Você acha que eu tô brincando, eu tô falando de verdade, cara. Também você gastou muito. O investimento aí foi mais tempo, foi tempo. Foi tempo, né? Antes eu tava no apartamentozinho, bem cafofinho, mano, tá ligado? Aí eu tava trabalhando com as pessoas religiosas aí, né? Elas foram e me arrumou essa casa aqui, mano. Aí o espaçamento já aumentou, já deu pra investir em umas antenas, já buscar um sinal mais longe, tá ligado? Tem alcance até em Detroit, mano, se precisar. E aí, ela fala com a gente, né? Pois, quando não dá, né? A gente precisa... É diferente das outras, né? Das outras E.A., né? Vê que a gente nem chamou, ele já fala com nós. Não, ele só... É tipo o ser humano? Não é que o ser humano, mas ele... Ah, ele não é programado pra ter uma voz pra chamar, né? Eu programei. Ele conversa, olha ator. Não, eu programei com a minha personalidade, velho. Aí é foda. Ah, entendi, entendi. Mas dá o papo, é... Você falou que tá com dificuldade pra dar a limpar na grana. Limpo no limpo, que é a dificuldade maior. Já fez isso uma vez na vida. Ah, pois. Lembra, não? Como? É. Eu acho que não é. Eu já tive uma... Uma mecânica, tá ligado? Eu pegava o dinheiro do crime, já passava na mecânica. Dupla personalidade. Ninguém sabia qual era da parada, tá ligado? Mas todo mundo me conhecia. Você pegou a visão? Ninguém me conhecia, mas todo mundo me conhecia. Mano, sim. Não, dá pra ver ter essa também, tá ligado? Ou você bota outra pessoa. Pois é, eu tava pensando em lavar num restaurante. Aí, ó. Também dá, pô. Tá ligado? Põe as pessoas pra fazer rango. Isso aí eu tava... Tô em negociação com a imobiliária. Entendi. Conhece o Tequila? Conheço, pô. Não pode crer. Então, tem o Tequila e tem... Tem umas... Tem duas mini e um mano. Pode ajudar nessa fita aí. Tá ligado? Aí, você... Mano, vamos ver se você entra com a mão de obra, né? Quebrado, você tá. Pelo que eu vi ali. Quebrado, você tá. O cara já me caguetou todo, não é isso? É isso, mano. Só o básico. Mano, é o seguinte, velho. Dá pra fazer dinheiro de duas formas rápidas aí. A primeira, mano, é que eu conheço uma boca de fuma ali, que ela tem um produto que é só dela ali, tá ligado? As sensibilidades dos caras. Entendi. E é cocaína, meu mano. O bagulho é doido. Tá dando isso, dá dinheiro? Tá dando uma grana. Tá dando uma grana. É ótimo, mano. Pode crer. É bom. Quer fazer um experimento? Ué, vambora, pô. Preciso fazer dinheiro, cara. Mas a parada é o seguinte. Ah. Ela vai junto ou eu vou ter que ir naquela moto minha? Não, vamos junto, mano. Tá. Só porque eu tenho uma moto mais rápida, né? É porque eu tenho que ver como é que é o esquema que os caras são muito sinistro, tá ligado? Porque a minha moto é muito merda. Minha moto é 100 por hora. Não, mas eu sou bem pateta, mano. A polícia daqui é bem de boa de fugir dela. Valeu, Luan, dinheiro, ônibus. Valeu pra virar nebro, irmão. Tá pra fugir. Entendi, entendi. Entendeu? Não, entendi. Ó, tem um bagulho aqui, quer ver? Você precisa disso daí pra enganar eles. Você tá ligado pra que serve? Limpar as mãos, né? Tô ligado. Depois da Covid, pá. Você vai, por exemplo, você vai ficar toda hora pegando o produto aí e entregando os clientes. É. Aí vai chegar uma hora que, tá ligado? Sua mão vai ficar toda suja. É. Só que aí, vamos supor, a polícia tá atrás de você, limpa a mão rápido, irmão. Demorou. Porque ela tem as possibilidades, se ela te pegar no flagrante, olhar seus bolsos, né? É. E se ela não te pegar no flagrante e suspeitar de você, ela vai fazer um teste. Na mão. E Blue is for cocaine, man. Você já sabe disso, já assistiu. Certo? Não, não, deve ter sido isso, né? Já vi. Não, Blue, Blue is for cocaine. Aham. Positive cocaine, não? Aham. That's bad, that's bad. Ah, cessácio, porque eu não treinei inglês com o meu mano, né? É, vai tirando. Pode crer, cara. Mano, não vai ali na boca de fome, então. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Mas eu vou deixar minha moto lá longe. É, mano, deixa eu ver o que eu tenho na minha garagem. Ah, qualquer coisa eu vou até lá na praça, deixou lá e vou por volta aqui, ó. Não, meus vizinhos, sempre empresta a cara aqui, ó, quando eu tô precisando. Não, pra não guardar a moto, entendeu? Não, então, deixa eu só ver que carro eu tenho aqui, peraí. Demorou, velho. Meu Deus, cadê minha garagem? Tá aqui, pô. Tô não, tô não. Quer fazer aí? Não, ué, vai, vai, passa a mão aí. Bons tempos, quer não? Ué, o B.O. é se der ruim, tá na frente da sua casa. Ah, se tá com medo, zé? Então me dá aí. Vai, vai. Que B.O. na porta da minha casa, mano. Nunca. Tem vários crimes acontecendo aqui no meu bar. Você acha que eles ligam pra Robin? Robin de carro, irmão? Vamos ver. Vai, velho, dá bom, tá bom, vai. É, velho. É bandido. O bagulho é doido. Coz da minha. Não querrei, caralho, não querrei. Quebrou? Pode ir, pode entrar. Ah, você quer barco? Não, pode ir, caralho. Aí carai! Parabéns mano! Não! Deu certo ué! Oxi! Caralha dessa! Ué! Tinha dado certo o negócio vei! É calhaçada! Esse carro era teu! Qual carro era meu? Corre! Posta pra frente! Você tá vendo que esse carro era meu? Eu tava ali fazendo a parada não foi? Ué! Mas é porque você não tem a malícia mano! Você tá enferrujado! Ficou muito tempo na cadeia! Pode crer! Pode ser isso aí! Mano! Então! Qual que as novidades aqui? Qual que as novidades? Mano! As novidades é o seguinte! Guerra todo dia! Todo dia? Não! Todo dia! Agora o lado bom! Talvez hoje não vá faturar uma grana! Hum! Eu tenho registrado aí mano! Algumas movimentações nas áreas portuárias aí! Tá ligado? Porque... O hobby novo aí é cargas! Pelozão! Peguei a visão! E aí eu tô interceptando uma carga aí! Que eu tô querendo saber a veracidade do que tem dentro! A gente vai saber se é dinheiro! Se vale a pena né! Se é produto! Eu não faço ideia do que tem dentro! Mas quando tem escolta! Aí nós desconfia né! Tá ligado? Hum! Então! O que que nós vamos precisar mano! É a sua parte! A sua parte é acompanhar isso de perto! Né! De perto que eu falo! De perto de longe! Você entendeu! Você tem que saber! Realmente o que tá acontecendo! Não vai ficar sempre rádio! Eu vou ficar usando a tecnologia a nosso favor! Se ficar meio alombrado pro seu lado ali! Você me avisa! Não vai dar um jeito de limpar! Entendeu? Vou ligar! Mas basicamente vai ser isso! É! Mas você tem um aí! Da onde pá! Você vai ter ir né! Mano! Vou ter tudo! Assim que o programa achar né! Pode crer! Vou achar o bagulho! Tá aqui! Uh! Que isso! Esse lugar aqui dá de boa! Ah mano! É! Lugar de boa mano! Segura no carro aí! Já é? Ah! Vou ficar aqui! Ah! Lugar de boa! Só ele que sobe lá! Lugar de boa! Então tá aí! Pô mano! Pô mano! Que porra! Podia cair pra todo lado! Pá! Virou um... Hakezinho! Pá! Pá! Não disse os ladrões! Mano! Não véi! É! Pera aí! Falar aqui na boca da favela é meio embaçado! Pá! Entendeu? Mas eu vou te falar quando a gente vê no carro! Se alguém disse a me da laja é palhaço! Pá! 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 Que dia que ela vai achar que eu decorei, onde é que ela mora, eu fui lá uma vez, eu decorei até que ela mora E de outra, se tu decora eu tava ferrado também, vambora Como é que é o bagulho? Vambora aí cara, onde que ela vai agora? Mano, não vai numa das minas que é a frente do bagulho aí, pô Pode crer, pô Já diz ela que tá tendo um quebra na pista, meu irmão, os cara tá a milhão, tá ligado, um ajudando o outro Tem jeito, tem jeito Tô falando, irmão, as ruas tá uma guerra, vou nem se meter, tá ligado De nós andando com esse carro a dois por hora, mano O cara vim aqui e rouba nós, sócio Ah, mano, eu quero ver o cara que tem coragem A não ser que tu hackeie o carro dele e faz ele frear, né, mano Quero ver quem tem coragem de fazer isso, meu Mano, eu tô na minha cabeça aí, né, velho Tu virou hacker, velho, na moral, velho Ah, velho, na moral, você vai ficar trabalhando Tu podia virar qualquer coisa, na moral, você tinha aquele gentilho, tá ligado, velho, de virar, pá Tu virou hacker, mano Tô parado aí, que eu não sei te entender, não Nunca teve essa parada aí, o pai de família, na moral, velho Meu carro tá ali, estacionado, esse aqui Salve, salve Pô, aí, ó, esse é o Tonhal, viu, Babi Amigo meu, coisa antiga E aí, tudo bem? Salve, de boa Deixa eu ver o que o velho quer aqui Salve, velho Salve, velho Mano, não, é porque eu até consegui encontrar com a Babi aqui Ela me explicou Não tinha ninguém na favela lá, eu tava precisando Se ele quiser ir lá, eu deixo ele Você tá vendo, você tá bem, tá precisando de ajuda, alguma coisa? Pera aqui, vamos ver o que que é, né Eu sei que o Russo vai comprar dela, a parada Ela vai na favela Tô indo pra quebrada lá, pra comprar um pó Falou Aí, aí, vai pra favela comprar, achei que ia comprar aqui dela Ah, o vô chegou lá Chegou Ah, então tá Você tá com a taça aí toda focada É que eu tô fazendo a casa ainda Tô aqui já tem duas horas E essa calça aí, mano? É do passe, eu nem fui lá trocar de roupa ainda É do passe? É, tem que ir lá trocar de roupa Essa calça ficou doideira, hein, velho Ela é boninha, eu gostei da calça E a cor é maneira também É, a jaqueta ficou doida, mano Fala, fechou? Já é, viu, tamo junto Valeu, valeu A gente vai lá no futuro lá, viu Você é o pai lá, é nóis Você é uma desaliada, velho Conheci ela dentro da cadeia Entendido? Bom lugar pra conhecer os outros Conheci ela dentro da cadeia Ué, mas não É a cadeia no... Hoje em dia é todo mundo junto, né É o unisex, né, a cadeia Mano Ou, ou Você tá ligado Que você tem que parar a cela Ou Ou Aquela situação, tá ligado, velho Você podia ir pra todo lado mesmo Tá ligado pra hacker, mano Não, lá eu caí de outra fita Ah, foi de outra fita Pode ser Mano, sabe o que eu fiz pra gai lá, velho? Espaquei um polícia, velho Espaquei um polícia? Do nada, porra Não, do nada não E duvidou Ué E duvidou de mim? Duvidou de mim É, pode ser Eu duvido você me dá facada Você me dá facada É, não, não Eu tava armado Eu tava com a faca E falou assim Tá, acha que essa faca aí Você faz alguma coisa, velho? Falei, é lógico que eu faço Você falou Duvida então Eu ranquei e saquei, né Ué É, aí eu não lembro de muita coisa Não, mas você é um gênio meio burro, né, mano Por que você ia dar facada no polícia, cara? Mano, porque eu achei que eu ia conseguir fugir, né, velho? Não conseguiu Ah, entendi Isso é uma rapa que tiro, tá ligado? Que bala, mano Pode crer, pode crer Eu achei que eu ia conseguir, mas não consegui, mano Acontece Caraca, aqui tem mesmo, irmão Só passa direto, só pra gente dar uma olhada Ah, é bonito Esse da esquerda ali, vermelhinha É, ele mesmo, é ele mesmo Eu acho que sim, mas foda-se, é nosso agora Acho que é melhor não, né Bom, vamos continuar normal aqui Estou achando que é gringo, Zé Estou achando que é gringo Vamos embora daqui Eles vão ver fácil aí pegar esse carro, velho Ah, mano, caca, velho O carro tava silita ali Facilite, mano Ah, tava de boa Aí, ó Tudo ali também Eu tô vendo aqui Opa Pode ter helicóptero na região aqui Que acho que era a polícia Não tô tempo Até capota o carro Bora É isso Troca de veículo Nossa senhora Esse aqui sim, caralho Tira a capotinha dele agora aí Não tem como não, velho Acho que isso aqui não é aquele automático não Isso, tem muito cara, mano Que que é isso, mano? O cara tá pegando os entontes Aí, pô, isso que é carro, caralho Nossa senhora Não tem como, né, velho Os caras nunca nem viam nós Os caras nunca nem viam nós Fica com a polícia Fica com a polícia Com a polícia Com os roideiros ali, ó Nossa, tá fitando pra caralho Ah, tá, pô Tá fazendo uns pretos aqui Você pode ir na frente então, meu mano É só a rota, vai lá Vamos enrolar no papo Aqui Pode ir pra dentro Isso é a rota aí, meu topo É o seguinte Tem um... Tem um mano ali dentro ali Que é o 57, tá ligado? Ele fica ali dentro ali Aí ele passa os clientes Tudo, os caras, tá ligado? Ah, sim É Mas aí não pode entrar caralho não Tem que pedir os caras Mano, tipo assim Eu tenho a permissão da quebrada, tá ligado? Eu já tenho a permissão de tempos aí Então assim, pode ser que você adquire essa confiança dos caras também Pode ir, tá ligado? Eu faço uns trampos de vez em quando aí De asterradia Entendi Valeu, valeu Falou, consagrado E aí, irmão? Fala aí, irmão De boa? De verdade Tem como você chamar o véio pra mim lá, não? Vou dar um salve nele pra ver se tá aí Fala aí, irmão Você vai querer alguma coisa? Ele tá comigo Ele tá comigo Ah, tá com ele? Fechou Ah, é nóis Chega aí, chega aí você Tá apontando essa arranha pra mim Eu vou dar um retom na boca dele, velho Os caras estão em outro nível Cola aí, mano Cheguei, cheguei Foi o quê? Foi eles que colocaram ela ali escondida Puxa As ideias deles Vão sumir com a viatura pros caras, bora Ah, vambora Caralho, mano Caralho, mano Quebraram a polícia e trouxe Quebrou e trouxe Escondeu ali Ah, Deus do céu A gente chega ali e morre, quer ver? Vão ver Chegar lá, pegar A minha terra é bem polícia Mano, é o seguinte, né Eu dou uma sumiça com ela, então Você só me segue Porque, né É muito cedo pra você, tá ligado? Não, é o chico Gosta desse cara aí Então tá bom, mano Pega e vamos jogar lá no mar Você vai lá, meu mano Vai lá Qual o mar? Segui Me segue aí Que pariu, doidão Vão os tiros rolando ali pro outro lado mesmo Vá lá, dissolve ela aí, meu mano Qualquer tática, mano Qualquer lugar aí, vai lá Eu vou devagar Não quero ver Calma, calma É, não deu muito certo não Eu nunca vi alguém drop fofo desse jeito Não deu muito certo não Calma aí, calma Calma Que pariu Você não chegou a perder essas coisas não, né Não, só o colete É isso que eu tava tentando evitar Mas vambora Não, não, não Você perdeu suas coisas Que eu falo, celular Não, não Não deu tempo não Não, né Afim de comprar não, meu mano Carrinho aqui Eu O margem é fraco Tava arrombado Dá a PT pra vender aí, louco Eu tava querendo Falei, mano Se eu te dar uma lockpick Você me dá esse carro aí Pô, é só acima de cinco Quê? Acima de cinco Eu só quero uma Só pra você pegar outro carro desse Mas aí, qual que é o meu ganho? Você tá aprendendo Puxedo Puxedo Quase zero do outro, caralho Não ganho nenhum, pô Vou pegar outro carro idêntico Pode adianteir o trampo pra ele Paguei meio milhão no carro Cara, que graça Pagou meio milhão no carro É, comprei do mano ali agora Tranca aí Tranca aí, tranca aí então Não, ele vai me passar a chave Ele falou o que o chaveu tá fazendo O cara é confiança, pô Que carro que é esse aí? Esse aqui é um BM Audi BM Audi? BM Audi? Olha aí, meu mano Vale ir no estacionamento do ônibus pra ele pagar passagem? Caralho Vale ir no estacionamento do ônibus pra ele pagar passagem? Qual a versão? Qual a versão dessa porra aqui? 320i8 Isso aqui não é o R9 não, truco Isso aqui é o R9 Vai ali no estacionamento do ônibus ali Estacionamento do ônibus Só sair né, mônico? Bagunça ali né, mônico? Os caras tá dando de medo Ué, o mano aqui, o que que é? Não, 40 com 50 mônico, 40, truco Ah, suave, só faz a boca Pode fazer aí, no... Você vai mandar na mão? É só dinheiro na mão Tá porra, bandido mesmo, hein, truco Caralho Ninguém anda com um fixe não Mas você é malandro mesmo É nóis Precisa aí 662 021 Calma aí, eu sou minha cabeça, irmão 662 021 662 021 Fechou, mas... Qualquer fita, irmão Só morrer que não dá... Qualquer coisa ele faz, irmão, pro dinheiro, vai Não Não Tu falou isso pro cara agora, pô? Não, eu falei que ia usar uma Eu falei que ia usar uma Bug? Bug aí, cê é popô caveira, truco É o bug que eu boto aqui, caveira? Caveira, é isso mesmo Como o nome aqui? Como o número? Se eu te falar, mano Que o fácil é negócio Se eu comprar arma por 30 e vendi por 40 ali 30 que eu estendi 10 fila, mano Isso é o fácil, pô Isso é fácil Não, eu tô falando com cê Eu sou trouxa, irmão Tá, chega, vou passar contato por causa de quem vem É, então Tem culpa comigo, pô Tercerizo Exato Até a favela alguém descobrir Eu te faço também É bom isso, pô O fabricante souber que cê tá fazendo isso Não, mano O fabricante nunca vai saber, mano Se o dia que soubesse, eu vou... Mano, eu vou negar até... Tu tá dando até o Bug e teu número, caralho O cara vai chegar ali e vai falar Mano, o caveira me verriu, esse nem me cobra Pô, caveira, cê tá vendendo? Tô nada aí Tô nada aí Ah, mas o cara fala Oi, o cara escutou meu bug Eu inventou o Bug e deu certo Vem devagar porque tá cheio de curiça aqui Tô zoando, mano Pô, esses fornecedores todos Comigo, porque se der ruim, pelo menos cê tá comigo É, porque depois morre dois Mas vem cá, mano Chega aí, chega aí É isso, mano É, cê quer que eu vá no peão, não? Ué Bora então, calma aí Porque aí cê vai vendendo É, bom, é bom, é bom Pô, mas dá uma demorada pra vender isso aqui, hein? Cês tão pegando a visão? A gente já tá mais de uma hora vendendo Pode pegar também aqui, mas, tipo, demora, né? Pra vender, hein? Cê tá meio esquisito Não, não, demora não Porque ela tá num carro que anda 200 Pô, nós tá mais de uma hora, tio Pô, consagrado aí O cara tá vendendo também, pô Eu tô vendendo, pô, não Aí cê vê que cê tá correndo a nós vira É, acho que nós era Pô, é, pra ela ter parado, mano Volta, volta Vamos fingir que nós é, pê Ah, é, mano Vamos fingir, vai, 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 vai Vamos fingir Vai, 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 vai E aí, seu C, vai, seu C, tá? Tá Aí cê fala assim E aí, fiquei sabendo que você vende do bom Fala, tá Fala, tá Meio robotizado Fala, cara, vai Vai devagar, fã Você dá igual, gringo Fala, fala, fala E aí, ia saber que a cerveja deu a boa E aí, Doutor? Mano, achei que você ia cair, mano. Que bom, gente. Deu errado, hein, mano? Deu errado. Não ganhamos os contos, não? Não falamos, não, cara. Como é que você falou com eles? Qual que foi a frase que você falou com eles? Fiquei sabendo que você é melhor da boa aí. Ele não acreditou, não, velho. Ah, velho. Não acreditou, não, velho. Nossa. Caralho, o cara escolhe cliente, né, mano? Ele só aceita de uso específico, né, mano? Então... Sacou o cara aí aqui. Menor do céu, ele vai morrer aqui. Ele vai morrer aqui, ele vai morrer aqui. Tem gente ali, tem gente ali. Tem gente ali, doidão. Tem os caras ali, doidão. Tem tudo ali. Tá com parido. Vaza caralho, vaza que os caras reuniam aqui do lado. Vaza, vaza, vaza. Tem uns 15 cabeças ali, filho. Ah, mas... Sério mesmo, velho? 15 cabeças ali, uns caras de verde. Mas você chamou? Você chamou? Não, não tá lá uns 15... Não, chamou não, chamou não. Sorte deles, sorte deles. É isso que é o Bela. É... Chamar que é o Bela. Você não chamou de Bela. Aí já fica sempre naquele lugarzinho. Tem uns caras aqui reunindo ali. Aham. Onde que tá o próximo? O cara já tá, ela tá ficando contigo. Tem o mano ligando pra mim aqui. Deixa eu ver que ele diz que é importante. Tá vendo? Pra uma freira não é importante. Fala comigo, consagrado. É mesmo? Deidou? Adianta aí, tu. O que é que pega? Vagabundo? Ah, é a pior raça que tem, irmão. Mano, o que é que eu tronco? Será melhor o telefone embaçado? Fala aí. Eu tô rodando. Eu tô vendo em pó. Tô de bobeira. Mano, eu vou ter que trombar com o Mano ali que é um aliado, tá? Tá. Nós vamos lá. É... O que a gente vai? A casa dele caiu, mano. A casa dele caiu. Viu? Caiu, tá. Mas como é... Qual sentindo? Acho que a polícia limpou ele, mano. Hum, tá. É, eu acho que a polícia limpou ele. É. E aí eu não peguei o detalhe dele, mano. Mas esse aqui é atrás, ó. Não é atrás, é atrás, é atrás. Teve um carro ali atrás já. É? Esse é aqueles caras que a gente passou aquela hora, não? Mano, eu sei. Ali atrás ali, 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 ali. Tem um carro ali. Ah, mas ali, ali é quebradinho. Tem que achar o carro. O... Deixa eu te falar, Daniel. Tem a possibilidade... Tem a chance. Mesmo sendo pequeno. Dá a casa cair pro meu lado aqui, tá? Caralho. É, você tá ligado. Eu já te falei que eu sou procurado em alguns pontos aí. Então vai que esse cara me entregou. Então eu não sei. Mas ele não faria isso. Eu ainda acho que ele não faria isso. Mas com dinheiro... Eu que tenho que ir, não, porra. No lugar mesmo, não. Não, não, não. Vai. E aí... Eu mando a lote. Então vamos fazer. Ali. Fala com nós. Da hora. Palhaça ali, pai. Chega aí. Ali, ali. Chega aí, chega aí. Ó, o Russo já me trazendo pra encrenca já. Quer guardar o carro em algum lugar, pai? Mano. É, né? A gente vai ficar de olho. É, guarda uma coisa... É, só pra não chamar atenção. Vou deixar em frente o banco ali. Só pra não chamar atenção. Só pra não chamar atenção. Vou deixar em frente o banco ali. Vou deixar em frente ao banco. Com atenção, não. Caralho. Ah. Tem que ficar alguém de olho no carro do... Do coisa aqui pra ninguém roubar. Não, nem esquenta. Nem esquenta. Fala eu, Renan, pelo presente. Tamo junto. Nossa, os caras se espalhou, mano. Ei, pai. Fala não, nós. Se espalha... Oi, fala aí. Tá tudo bem, mano? Não, bem não tá não. O palhaço vai te atualizar das ideias lá. Deixa eu te falar. O palhaço falou pra ficar dentro do carro ali. Caso alguém tentar roubar, pelo menos, tá ligado? Dentro do meu carro? É, se você quiser, logicamente. Não, não precisa não. Eu tô te falando sério. Não, não, não. Esquenta a cabeça com esse carro, não. É, eu acho que ele deu a palhaço. Tu vai dar merda. Só fica em volta aí. Faz a condição aí, rapazão. É hostil. Tu vai dar ruim. Só venham pra morrer. Fala pra mim, irmão. Cheguei, cheguei. Que morro. Foda. Oi. Seguinte, pai. Como se é o... Pô, se é o Hacker, é um cara que eu confio pra caralho aí, tá ligado? Um cara que, pô, sempre tá com nós no bagulho. Certo. Você confia sempre nesse maluco aí? Tá contigo? Confio, mano. Que eu não traria ele se não fosse. É um cara que... Nos momentos mais difíceis da minha vida é esse cara que já pulou na bala, tá ligado? Não, é só pra perguntar, sabe como é, né? E no momento... Então, no momento é só ele. Então, deixando claro também que se alguém um dia falar com você, é só esse mano aqui, tá? Não tem outro mano. Demorou. Tá. Seguinte, mano. É... Acordei mais pobre hoje. Pô, mas você me contou essa fita. Uma voz triste, cara. Tinha 6 milhões na minha conta de dólar, foi pro saco. Engraçado. Sabe o que é engraçado pro cabelo? Fala aí. Mano, as coisas não batem, tá ligado? Porque assim, acho que mais ou menos uns 4 meses que eu não caio, tá ligado? Com a polícia. É um cara que me blindam muito, viado. Então, por que eles foram logo na minha conta? É errado. Beleza, invadiu o QG ali, pegou as paradas, tá bom? Talvez a gente deu mole em algum momento que a gente tava moscando, a polícia aqui faz direto treinamento aqui em paleta, essas porra todas, tá ligado? É, tá do lado do negócio? Você caiu, irmão. Você caiu, você, físico, físicamente. Não, não, tô aqui, ó. Então, só, você vai cair. Exatamente. Você tomou seu dinheiro do banco, você tá procurado. Exatamente, é isso que eu te falo. É, quem perdeu o dinheiro aí pode ficar em cópia hoje. Eu vou tocar não, porque os caras não confiam, confia nele, né? Mano, não deu nada, certo? Deu nada, certo? Já congelou também. Acabou. Então, mas sabe o que é engraçado? O meu não tiraram tudo, deixaram um milhão em cada. Muito estranho. Mais redondinho? Não. Quebradinhos. Mas você tinha alguma coisa antes de entrar no crime? Um exemplo. Antes de entrar no seu COI, você tinha? Ah, eu sempre tive, né? Tô desde o começo da parada. Então, mano, então foi isso. Ele conseguiu estrear só o dinheiro, tá ligado? Do COI mesmo. Então, é a minha experiência, né, mano? Eu fui um rajo. Entendi. Tá, o que que eu pensei? Por que eu fui trocar ideia com você? Hum? Mas, como você já passou essa visão, você tem todos esses acessos? Mano, só pra ter certeza que realmente a polícia tá mexendo nas minhas coisas, tá ligado? Tá. Tá bom. Eu vou pegar o celular aqui, mano. Tá. É Moniz, não é? Eu lembro. Olha assim, né? Olha assim, olha assim. Foi esse cara aí que você hackeou que pegou o dinheiro dele? Pessoal mesmo montar dessa, né? Caralho. Ah, dá mal o BO. Eu me privo de um monte de coisa, isso que é foda. Só os dois? Caiu, mamãe? A gente caiu. Cara, acho que quem perdeu dinheiro foi, né? Mano, o que acontece é o seguinte, o cara invadiu até o tablet da facção, Viano. Aí é foda. O cara zerou tudo. Agora, pra zerar o tablet da facção, mano? Cara, agora, tipo assim, o que eu não entendo é que eles pegaram uma das meninas nossas, falou que tava na vista e não prenderam ela. Aí, aí, não consigo. Peraí, né? Peraí, saí. Peraí. Tem muita ponta no bagulho. É isso que é foda. Tá, vamos ver aqui agora. A Samira investiga ela, doidão. Meio invasivo, né? Mas você tá ligado que o meu trabalho, infelizmente, é esse. Então, eu meio que vou invadir aqui e vou ver, tá? Você não tem, tipo, coisa de motel, nada registrado no banco, não, né? Porque vai, né? Eu vou ficar sabendo isso daí. Não tem problema, mano. Compromete você, não. Compromete você, não. Pode ser que você vai achar, tipo assim, padaria, uns bagulhos. Que não é, né? Isso. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. É melhor, quando a gente vai pra esses bagulhos aí, a gente tem que representar, né? Às vezes, né? É, cara. Tá ligado? Não pode falhar. Se falhar, tudo. Não é? Como? Porque assim, já tem uma cara de palhaço, né? Mas se falha, é foda. É complicado. Ô, Mário, é o seguinte, velho. Eu vou fazer essa fita pra você aqui. Zero problema, zero dívida, tá ligado? Você já fez um corre por mim? Você é um dos poucos que sabe realmente o que eu faço, né? Pra grande maioria eu sempre vou negar e ninguém nunca vai ficar sabendo. Certo. Então é o seguinte, eu vou pegar um mais detalhado. Só que eu tenho um problema lá na programação que é o seguinte. Se tiver pina de polícia, já era, meu sistema cai. Aí você pode saber que, mano, seu nome tá lá, velho. Pegou a visão? Pega essa maldade. Se você tiver na pista, ou você se entrega, entendeu? Ou você vai viver escondido, meu mano. O bagulho é doido. Pegou a visão? Eu gosto de correr, às vezes. Tá. Então eu faço o disfarce. Pelo menos mudar a aparência, tá ligado? Pra dar mais dificultada. O foda é que eu parei assim é impossível, mano. É. Mano, eu vou ter que passar uma parada que eu não passo muito tempo pra tirar essa bagulho de maquiagem, tá ligado? Mano. Deve doer muito tempo pra ler assim. Caraca, mano. Mano. Não sei, mano. Eu acho que... Mano, não faz então, velho. Porque eu não quero te colocar no BO, tá ligado? Não, não, não. Eu já tô no BO. Eu tô cagando, meu mano. Relaxa. Relaxa, mano. Esse cara, você acha que ele vai ser pego? Eu tô com... Mano, tô com cinco locais de rastreio. Então a polícia, ela pode até chegar em mim. Mas ela tem cinco pontos pra rastrear primeiro. Aí vai chegar em mim um dia. Mas... As chances dela. Entendeu? Ué, ué, ué. Se ela pode chegar, as chances tem zero não, pô. Ó, ó. Vou... Né, vou falar pra você as mesmas coisas que eu tô recebendo, tá? Ao que tudo indica que a polícia que tava de olho em você. É... Você tava movimentando muito dinheiro, mano. Em quantidade bem alta. Ele não conseguiu ir mais a fundo. Ele achou um problema policial e preferiu não adentrar no seu sistema. Certo? Então é confirmado 100% que a polícia, viu? Tá. Fechou. Morando. Vou deixar. É, caveira. Só passar pra você essas paradas. Tá ligado que tô aí. Agora a gente tá... Né? Tamo... Pro jogo. Esse cara vai ter que me achar de um jeito bom, porque senão eles não vão me achar, viu? Papo é. Eu falo pra você. Eu falo pra você. Se eles tivessem entrado quando nós tivessem dentro do nosso bagulho, eles não iam sair de lá. Eles não iam sair de lá. Eles iam sair de lá. Os caras esperam a hora certa. Os caras esperam a hora certa, cara. Os caras esperam a hora certa. Os caras esperam a hora certa, cara. Os caras esperam a hora certa, cara. E eu tô esperando a hora certa, cara. Cara, mano... É isso que eu vou falar pra você, mano. É por isso que tu não gosta dessa raça de policial, mano. Os caras são covardes, mano. Os caras falam que nós aqui é covardes, que dá tiro pelas costas. Mas os caras são covardes. Os caras têm a paixona de enfrentar nós cara a cara, tá ligado? Que sabe que vai ficar de xereca, tá ligado? Acho que é isso, mano. você tá de boa. Tô suave, tô suave. Tô falando assim no porquê. É, meu camarada aqui, ele também que ele fez os investimentos aí, ele tá com a grana, entendeu? E é dólar, tô ligado que cê curte mais um dólar. É. Se você tiver precisando, cê dá a ideia no meu mano aqui, entendeu? Tá, assim, mano, é, o que acontece, seu caveiro? Eu sou um cara precavido, tá ligado? Eu investi num carro alto, de valores altos, entende? Então, tipo assim, eu não tinha só, é, bens comigo na minha conta. Na minha conta só tinha 6 milhões, pô, tá ligado? Eu era dono dos superstars, então se eles quiserem me pegar, se um dia eu cair, ó mano, superstar, eu vendi a parada, tinha 6 milhões de dólar. Investi num aparado outro, blá blá blá, mas que aconteceu isso, aquele outro? Mano, eu tenho uma parada pra trocar ideia, entendeu? Pô, 6 milhões de dólar por um bar no meio da cidade, de Detroit, movimentado. Ah, gera, gera, gera. É, pô. Gera, gera. Caralho. Ó, além de Detroit. Mano, pelo susto que o sistema tá me dando, é que cê movimentou, fudiram pra caralho, trouxe. Mas, ô, caveira, sabe o que é isso aí? Cara, por que ele tá inventando, nem eu. A gente, eu não movimentei, velho, na minha conta só entrou esses 6 milhões. Nunca saiu grana, tipo, a grana só saía do, pro nosso tablet italiano. Ô, palhacinho, foi mal, mano. Pela experiência aí, Tonho, o que que chama isso daí, mano? Ah, alguém aí, cara. Tem alguém aí, entendeu? Isso foi fitadada total, meu mano. Tenho certeza. Lógico que é fitadada. Você ouviu o que que o Mano falou? Acho que foi ele que falou, né? Ah, não, foi ele mesmo, foi o palhacinho que falou que a mina foi pega e foi solta. Isso é estranho, cara. Nossa, isso aí, isso aí, se você não achar, se você não achar, mano. O que que tá pior é que ela tá aí? Merda, mano. CQGV? Ô, mano. Sabe qual é o problema? Eu só tive um BO de questão de QG com uma pessoa. Tá. A única pessoa que sabe dos QG é uma pessoa. Qual o nível da sua desconfiança, mano? Me dá um nível, de 0 a 10. Dessa pessoa que eu tô falando agora? Dessa pessoa. Tá grande, hein, mano. Pode colocar uns 9, pelo menos. Que a única pessoa que eu posso confiar. Nome e telefone. Mano, o cara é grande, hein? Eu... Você conhece, pô? Severino, caralho. O único cara que eu tive treta. É que é? É. É sério? Cara. Ué, é o velho da favela? Eu juro pra você, mano. O cara da favela, ó. E passaram o Vini em cima do nosso QG, velho. E eles abordaram o Vini antes. Então, tipo assim, tem muita coisa solta, caveira. Você tá entendendo a parada? Não tem por que o cara tem o relato do meu QG também. Só que o único cara que sabia era o rapaziada deles. Agora, qual o motivo que eles iam fazer isso, tendo que a gente trabalha pra mesma pessoa? Não faz sentido nenhum. Tanto pra mim, foda-se, é onde o QG é dele. Tanto pra ele, foda-se, meu QG é meu trampo. Não existe. Então, tipo assim, eu tô tentando ligar as paradas, entende? Mano, quando a gente compra casas, a gente compra casas nos lugares. Se ele comprou a casa, eu compro minhas... Eles conseguem ver. A gente compra de alguém. Mano, consegue, consegue. Mas é isso, mano. Suave, truta. Se eu ficar sabendo, eu dou ideia. Agora... Não, eu acho que... Se eu ficar também nesse cara aí, também, que você achar que precisa de um serviço aí, mano. Contato nós aí, que agora nós estamos pra levantar a moeda também. E nós tá pesado, viu? Pode confiar que a gente tá pesado. Nós tá com os melhores, viado. Papo reto, nós tá com os melhores. A gente, tipo assim, a gente é na miúda, mas nós tá com os melhores. Mas eu acho que é muito rápido. Cara, eu tô recebendo a ligação do CBRN agora, velho. Deixa eu te ver. Fala comigo. Como assim me pega aqui, caralho? Que porra é essa? Claro. Ficou feio pra caralho. Você deu nada me mandando me pega aqui. Espera aí, tá, tá. Ele tá sapecando o Severino? Manda a visão. Que que é o favor? Tá, tá estranho, mas. Tá com uns papinhos diferentes. Ele sempre tem essa caadinha também, mas... Tá muito exposto já, né? Pois não dá uma sapecada nos caras aí, senhor. Eu tô pensando nisso também. Cuidado, puta que pariu. Raspado, foda. Ele pegar você meio atravessado, ele vai... Ah, o caralho. Dá info do seu caralho. Manda mais detalhes sobre ele. Até vergonha, pô. Falei que eu tenho dinheiro pra caralho. Eu vou dar 40 mil pra lavar, pô. Agora que eu vou fazer o seguinte, mano. Vou comprar o bagulho que eu preciso tirar aqui essa maquiagem. Preciso mudar meu cabelo. Caralho, mano. Sério? Você vai meter uma aparência aí e um... Viado, tem que fazer. Puta que pariu, irmão. Caralho, que quebrou a porra da sua vida, velho. E, mano, vou falar uma parada aqui. Eu só vou fazer aqui, tá ligado? Porque eu confio em vocês. Tô confiando na parada. Não, vai lá, mano. Mano, eu vou ficar irreconhecível, viado. Papo correto, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Agora já era. Caralho, irmão. Entendeu? Vai em paz, galera. É nóis, valeu, irmão. Você precisava também lá do bagulho e nóis. Vão junto. Caralho, o cara ficou vivendo o meu carro, irmão. Ficou, mano. Puta que pariu, velho. Eu tô sem graça. Você vai conferir esse dinheiro pra ele, alguma coisa? E é pior, velho. É esquisito, né? É pior, velho. É só que o cara é planela, né, mano? É, pô. Não, não pode, não. Caralho. Nesse mundo não entende de que é otário, não, meu mano. Você acha que eu preciso oferecer o cara que falou? Eu vou vender sua gordita pra planela aí. Tu tá achando o quê, irmão? É imposindo. Malandro e malandro, mané e mané, truto. Acho que é de graça, caralho. O cara o quê? Tá mais que eles quebraram eles ali agora. Pois é, mano. Essa menorzinha aqui é a zero dois, meu truto. Aí eu já vou te apresentar aí, ó. Olha ela aí, ó. Opa. Opa. Suave, isso aqui é um aliado, tá? Quase um irmão. Da mesma mãe e do mesmo pai, acredita? É, igualzinho. Olha aí, nós é parecido, sério? Igualzinho, olha lá. A cara dele. Até achei que eles eram gêmeos. Então, mas... Ô, velho. Todo mundo fala isso. Caraca, tá vendo, mano? Tá vendo? Caraca. Pô, menorzinha, tô zoando, mano. Mas nós é parecida mesmo. Deixa eu falar que você... É... Na hora que eu tenho que devolver ali, tá ligado? Os brinquedos de ontem, tá faltando um... Ah... Tá ali em cima. Acho que alguém esqueceu de vir aqui guardar. Não, tá. Às vezes a campanha tava dando ruim, que eu vi que tava uma confusão ontem. Tem problema não, é porque eu tenho que devolver, tá? Então... Sim, sim. Não é chatura minha, não. Não, relácia. E os pininhos, cadê aí? Os pininhos. Ô, vou lá pegar. Eu já vou pegar já o teu corpo pra devolver também. Tá bom, tá bom. Beleza, brigadão. Aí, o que que pega, mano? 0,2, viu? É assim, desorientadinha, mano. Mas a menina é sinistra, tá? Ô, velho, não se deixe desejar, não. Com aquela menorzinha ali, irmão. Ela deita a gente demais, velho. É mal, velho? Olha aliado. Ê, caveira. Ô, louco. Suave ou não? Suave. Esse é o gordão, mano. Pode pegar. O bicho da bala no demônio. Tá, tem que tomar. Essa quebrada aqui, irmão, bagulho é o seguinte. Um dia, você tem que ter experiência de você ir na que... Ir pra qualquer quebra que esses caras aqui, pra você ver o que que eu tô falando. Pode ver. É outro nível, irmão. É outro nível, velho. Os caras é baludo. Os moleques é virado no demônio. Só que algum dia que você andava treinando aí, tá ligado? Todo dia também. Então, você deve também estar forte, entendeu? Tá dando pra dar uns tirinhos. Também tá que achei. Você vai me carregar em qualquer uma dessas aí, que nós meteu um barato aí, mano. Então, pra vendo aí o... Aí, demorou. Valeu. E aí, caveira. Como é que tá aí, irmão? E aí, caveira? O que que é isso aí? E aí, caveira? E aí, caveira? E aí, caveira? Olha, meu trusinho aqui. É um camarada meu, velho. De infância, Tonhão. Salve, salve. E aí, pai? Tudo bom? E aí, caveira? Tranquilidade, mano. De boa. E aí, caveira, pra quê? Tá vasco. Delta QTA, só você pra regaçar o bagulho, hein, trus. Ah, mas é placa ilegal aí, pô. É só colocar uma por cima aí, caveira. Que esse cara aqui da esquerda, que é o cabelinho, mano? Relaxa. Que é um ali? Nós tem ali, pô. Você ia colocar um não ali. Não, tá doido, mano. Ó. Tava aí, é pausado. Cabelinho do outro. O outro me falou aí que pegou a moto também e já perdeu, né? Os caras pegou ali na praça, mano. Passaram o cerol. Pode querer. Mas cobrou uns caras aí, mas a moto é difícil de achar. Mas é isso. Ô, Truta, é o seguinte. Outra se resolveu a fita lá, né, do meu corre lá. Pega aqui. Oi? Pega aqui. Tem que pegar, truta. As paradas tem que pegar. Ai, pai, é isso. Ô, Tonhão. Calda. Tu sabe das fitas aí do caveira, se fizer fechamento? Mano, isso aqui é uma delícia, você não tem ideia não, mano. Melhor pra lá, né, parada. Depois você fala a catada que eu te passei. Já é, mano. Obrigadão. Ah, fechou. Vocês se conhecem de cota? É fechamento. Ô, ninjados. O mano já pulou na bala, truta. Já pulou na tua bala? Não tava comigo, não. E não, você tá ligado. Não tava, não. É, tô ligado, né, como é o crime. Então, a única pessoa, o único rosto que você vai ver fechamento comigo mesmo vai ser o dele, por enquanto, viu? Caralho, sim. Eles tem cara de ser gente boa mesmo, Tonhão. Não, mano, é firmeza. E eu te falo, corte, você põe pra fazer aí também, se você precisar. Atacar no peixe, mano. Manda teu número aí, mano. É, esse mano aí, você não tá ligado não, ninjados. É diferenciado. Ele não sabe o que eu tô falando com ele, né, ninj? É, quem tá de abafador. É, você tá usando abafador. É, por isso que ele não tava ouvindo, cara. Mas você... É que eu chuchuto, né? É que eu tô confundindo aqui, ó. Mas você é sutil. Ué, mas piora a situação, caralho. Acho que é pra aumentar, acho que é pra aumentar isso aí, mano. É só você tirar o abafador, eu resolvo do problema. Aí, ó, olha agora. Ei. Aê, caralho. Aê, caralho. Eu consigo ouvir. Aê, pô. E aí, para comigo, o que que tu vai ouvir? Mano, é o seguinte, velho. Eu vi aqui várias e várias vezes, né? O que que vocês estão arrumando, irmão? Vocês não param um minuto. O que que eu tô arrumando? Não dá pra parar não, mano. Isso aí é tipo uma gíria, tá ligado, meno? É tipo uma gíria. Falar assim, o que que vocês estão fazendo aí? Ele é de prédio, isso aí. Ele é dos corres, pegou a visão. Tipo os corres, tá ligado? Aí é isso, é tipo... É, não sei como é que explica não, né? Não tem como explicar mais do que... Então, mano, mas aí o voo já ligou aí, mano. Eu falei que se precisar, vocês dá a ideia. Enquanto for assim, vocês me dão a ideia que eu sou um carro e viatura, mano. Polícia não vai achar nunca. É, você aí não some. Baca no mar. Você devorou, meu mano. Nós vai lá fazer um correio também, tá? Ô, estamos juntos, mano. Até muito. Isso aí, mano, você já conheceu duas pessoas aí que é aliado pra caralho, tá ligado? É o ninja e a menorzinha, mano. Aí você já conheceu dois que... Vou falar pra você, Toyo. Já pulou na bala. Já vi uma pista quebrada, tá ligado? Puta que pariu, esqueci de guardar. Guarda aí, que eu quero haver você usando. Pera aí. Deixa eu só guardar a peça ali, mano. Eu tava indo na fronteira com o Kaká. Eu tava indo com o Kaká, velho. Eu tava indo com o Kaká. Eu esqueci de guardar a parada aqui, tava começando com o ninja agora, velho. Tá bom, eu tô certo, mano. Você tá de boa aí, mano? De boa, de boa. E aí? Demorou? Ô, Toyo, sai aí, mano. Esse aqui é o voo, mano. Um aliado pra caralho aí. Pô, vai fazer um aliado. Meu, você pode confiar. De boa, de boa. Foi isso, rapaz. Fala na paz aqui, pô. E tira a sua aí. Fale pra ele aí, eu quero pra ajudar ele. Pô, a porta, ó. Aí, ó. Tranquilo, eu vou passar pra ele aí depois. Manda pra ele aí, manda pra ele aí. É nóis, falou. Valeu, ó. Dez reais, pô. Tá de brincadeira. Aí, toma aqui a parada que a gente te deu aqui pra você botar a porta. Ô, mano. Pô, boa. É, usa você. Como é? Usa você aí. Ele nunca daria isso, mas usa você aí. Ah, não te deu ferramenta, não. Te deu dez reais, pô. Caralho. Ele falou que eu posso passar, pô. Não, ele deu dez reais, não. Ele deu dez reais, pô. Como que eu farei aí? Foi o que ele me deu. Ó, o camarada. Morador aqui, Zé. Então é isso aí. Será que você já gostou aí da live, do vídeo de hoje? Tamo junto. E até amanhã. Demorou? Aí eu falo, fui. O adeus. O adeus. Táindo. O. Tchau. O adeus.